Uma festa que ultrapassa 100 anos e continua sendo uma das principais manifestações de religiosidade e de cultura popular. Prestigiar os festejos da Santa Cruz é fazer parte de uma história onde a fé ainda faz muita diferença na vida de muita gente. Jesus, para comer neste teu lado aberto, rios de misericórdia sobre nós. Rezar diante do cruzeiro é testemunho de devoção, é se aproximar mais e mais da vida de Jesus Cristo, o Salvador. Maria Helena tem colaborado com os festejos da Santa Cruz, principalmente na parte religiosa. É rezando que ela dá continuidade ao que sua mãe por muito tempo fez. Eu, menina, eu vim assistir missa aqui na capela da Santa Cruz, eu me lembro muito bem da importância. Naquela época eram outras pessoas que já faleceram, muitas pessoas que ajudavam aqui faleceram. Então hoje, depois de muitos anos fora, eu retornei e com a doença da minha mãe, que era a rezadeira daqui, né, Dona Helena, Então eu me vi sendo que, tendo que ajudar, né, então hoje eu estou aqui fazendo o meu papel, como filha de Dona Helena, né, que era a rezadeira, uma das rezadeiras principais daqui da rua de baixo, eu estou fazendo o meu papel ajudando, né. E quando a reza termina, entra em ação outra cultura, a cultura das comidas e bebidas típicas produzidas pelos moradores da região. Região de pescadores, lavadeiras, ovos simples e de muito potencial. E quando os visitantes chegam para acompanhar a tradicional festa, o peixe frito é o cartão de boas-vindas, é a marca desta gente hospitaleira e querida da cidade. Além do peixe, que é muito degustado, outros pratos ganham as bancas de vendas. Arroz com pequi, feijão trupeiro, mas a festa da Santa Cruz tem outro item que não pode faltar de jeito nenhum. É o cascarrão. Pode faltar outras coisas, mas o cascarrão não falta. Há muitos anos, ele quando coletou a Santa Cruz, que o povo já fazia só cascarrão, bolo de curva, pão de queijo, pois tem várias coisas. Mas antigamente era só cascarrão, bolo de curva, pão de queijo, era o que vendia. E nesta onda de alimentos saborosos, eis que surge um que também tem ganhado muito paladar dos frequentadores. É o bolinho de bacalhau ou de frango, feito com carinho e muito amor por Dona Isis. O povo que gosta, né, eu faço a receitinha lá, e eles vêm provar uma vez, torna a voltar. Aí compram um, depois vão comprando mais, porque estão gostando do bolinho. Esse bolinho, é um bolinho de bacalhau, e que eu conheço aqui em Januária, só essa casa faz. É o mesmo bolinho que eles vendem lá na Praça, dentro do Vargas. Um bolinho muito bom, a gente usa até comprar, pra levar pra casa, é tão bom que é. É delicioso mesmo, muito bom. E quem vai a Santa Cruz aproveita de tudo. Além de ser um ambiente que reúne centenas de famílias, o momento é colocar a conversa em dia, e também matar a saudade da antiga igrejinha que existia por ali. Quando eu cheguei aqui em Januária, tinha uma igrejinha. Era uma igrejinha aqui nessa praça. Depois derrubaram a igrejinha e fizeram esse cruzeiro, né. Todos os anos, tem essa festa maravilhosa. Eu acho lindo, porque aí tem a reza, né, começa com a reza. Eu acho muito bonito, sabe que o povo não sabe aproveitar a festa. É, acha que é política, tem que ter uma crença. Falar também que isso é uma coisa de cristão. Nós somos cristãos, tem que ter a reza. Ou ser feitual, depois de só fazer a festa, né. A festa dura dez dias, e em cada noite um artista local ou regional se apresenta, tornando o clima de amizade e confraternização ainda mais alegre. Sem nunca esquecer do valor e a importância da Santa Cruz. Sem nunca esquecer do valor e a importância da Santa Cruz. Música Hoje na Praça Santa Cruz tem a apresentação do Terno dos Temerosos, leilão de prendas. Na parte musical, os feristeiros Carromba e Heleno, a partir das sete da noite. Música 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 Música